Olá Flávia, olá a todos e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto super interessante que é a alimentação para bebês. Eu sei que as mães de primeira viagem, assim como eu, devem ter muitas dúvidas, né? É um assunto muito extenso e para falar sobre o tema eu estou aqui com a Melissa, que é nutricionista. Ela vai esclarecer, tirar as dúvidas das mamães, né Melissa? Melissa, vamos começar então já falando sobre a fase. Qual é a fase ideal para introduzir os alimentos, né? Para as crianças, explica aí para a gente. Então, para as crianças em aleitamento materno exclusivo, a gente orienta a partir dos seis meses, tá? Então assim, é a partir dos seis meses que a gente vai começar a introduzir os alimentos, né? E aí a gente tem que ter alguns cuidados em relação à consistência, quais alimentos começar, tá? Então é isso que a gente vai estar falando hoje sobre esses detalhes, né? Então aproveitando, então já fala para a gente, né? De que forma oferecer. Começa com salgado, começa com doce, deixa a criança pegar o alimento, oferece amassadinho. Qual a forma correta de oferecer tudo isso? É, a gente inicia pelas frutas, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria pede um pouco de atenção para as mamães, que em relação aos sucos, né? Que a gente tem uma alta concentração de açúcar por ser um suco concentrado, né? Então a gente pede para estar oferecendo a fruta in natura, que tem uma quantidade de fibras também importantes, né? Então a gente pede essa fruta amassadinha, de preferência, para já estimular a mastigação da criança, né? E esse contato, que nem você diz, da criança de pegar o alimento também é importante, porque a criança já vai desenvolvendo a coordenação de colocar na boca. Então o contato também com o alimento, com a criança é importante. Melissa, quais os horários a gente começa a oferecer? Já vai direto para a janta, para o almoço, ou começa lá com o café da manhã, com os lanches da tarde? Onde inserir essa fruta aí para quem está introduzindo a alimentação? Então, a gente mantém o aleitamento na parte da manhã, para o almoço e jantar. E introduz essas frutas nos lanches intermediários, no meio da manhã e no meio da tarde. Isso a gente inicia na primeira semana, né? A evolução vai acontecer na segunda semana, onde a gente vai, após as frutas, assim, a gente pede para que introduza uma fruta por vez, para tentar identificar, às vezes, alguma intolerância da criança, alguma alergia alimentar. Então, é uma fruta por vez. E na segunda semana a gente inicia com as papas salgadas, que aí a gente vai introduzir os legumes cozidos, né? Um legume separado do outro, para que ela consiga já identificar o sabor de cada um, tá? Iniciar com um ou dois legumes também, para identificar se ela vai ter alguma intolerância ou não. Inicia com o arroz ou com a batata, que são fontes de carboidrato. Uma proteína, carne branca ou vermelha também, tá? Isso tudo bem cozidinho, para facilitar, porque a gente não pode liquidificar, nós temos que amassar, para que essa estimulação da mastigação aconteça. E iniciamos com o almoço, tá? Aí quase para completar um mês, a gente vai substituir o jantar, com a mesma papa do almoço. Milícia, a gente sabe que o dia a dia é muito corrido, né? Muitas mães optam aí por congelar essas papinhas, né? Cozinhar uma vez por semana, selecionar ali os alimentos e oferecer isso ao longo da semana de maneira congelada. Isso pode ser feito? Isso é saudável? Esclarece para a gente. Sim, é super importante para facilitar mesmo a rotina louca, né? Acelerada que a gente tem durante a semana. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado é assim, cozinha o legume principalmente, né? Deixa ele um pouco al dente, a gente fala de fazer o branqueamento, que após o cozimento rápido, a gente colocar em água gelada para impedir que esse alimento continue cozinhando. E aí, após isso, fazer o congelamento. Isso tanto faz com que ele não fique tão mole e também elimina as bactérias. Então, isso acaba conservando mais esses legumes. Então, a gente pode congelar eles separados e depois juntar tudo na hora de preparar. Melícia, a gente sabe também que muitos pais acabam que fazem um cardápio especial para a criança. Como que é isso? Isso deve ser feito? A criança já tem que ser inserida dentro daquele contexto alimentar com a família? Então, essa transição tem que acontecer até os nove meses. A partir, a gente tem aí três meses de adaptação, né? A partir dos nove meses, a gente já pode começar a incluir a criança na alimentação da família. Aí, a gente pede para que a própria família, como é reflexo dos futuros hábitos alimentares da criança, que ela também tenha consciência nas escolhas de pai, de mãe, de irmãos, para que essa alimentação para a família inteira seja uma alimentação saudável. E para esclarecer para aquela mãe, para aquele pai que estão com dúvidas, às vezes já ofereceram de várias formas e a criança não está ganhando peso, realmente está recusando muitos alimentos, né? A partir de qual momento que tem que buscar uma ajuda profissional para adequar essa questão da alimentação? É, realmente, a partir do momento que a criança apresente uma perda de peso, que ela tenha uma imunidade baixa, ficando doentinha sempre. Então, a gente pede. Além do acompanhamento com o pediatra, que é super importante, que ele também vai direcionar algum suplemento, alguma coisa que venha a ser necessário, a nutricionista ajuda a melhorar um pouco essa introdução de alimentos, para que no futuro a criança não tenha um bloqueio, uma recusa de alguns alimentos futuramente.